Diga a glória a Deus, boa tarde, tudo bem povo abençoado? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Com imensa alegria no meu coração, que eu digo pra você que hoje vai ser um dia muito marcante na sua vida em nome do Senhor. Não trata o culto, né, esse momento tão oportuno que Deus te preparou, como se fosse qualquer momento em sua vida, não. Trate como se talvez fosse até o último culto da sua vida. Entregue o seu melhor, aproveite cada momento, cada minuto, cada segundo que você tem para adorá-lo, porque conforme você vai adorando, você vai preparando o caminho pra você ser abençoado, você sabia disso? Você prepara o seu coração pra receber a melhor palavra que você poderia receber em todos os tempos em nome de Jesus, e todos os dias a palavra de Deus, ela se renova, e é isso que tem que acontecer hoje em nome do Senhor, amém? Diga graças a Deus, já desenhei um ótimo culto pra quem está próximo a você com muita alegria, cadê aquele sorriso de vencedor, de vencedor aí em nome de Jesus? Fala pra essa pessoa, meu irmão, teu Deus, ele tá vivo mais do que nunca, hein? Fala assim, tudo que Deus prometeu vai se cumprir hoje na sua vida em nome de Jesus. Quem crê, diga a glória a Deus. Então pode aplaudir bem forte ao Senhor que Ele merece. Aleluia! Isso, segura só as mãos lá em cima em nome de Jesus. O meu Deus não está morto, nem pendurado no céu. Madeiro, o meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro, o meu Deus está bem vivo, está olhando pra você, o meu Deus quer acabar com esse sofrer, para ser abençoado. Para ser abençoado, não precisa pagar promessa, Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus, levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o único que pode te dar vitória. Jesus é o único que pode te dar vitória. Não existe, não existe outro Deus, mais forte que o meu, o nome dele é Jesus, o rei da glória. Oh glória a Deus! O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você, o meu Deus quer acabar com esse sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar promessa, Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus, levante agora e tome a sua cruz. Jesus, levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o rei da glória, o rei da glória, o rei da glória, ele é o único que pode te dar vitória. Aleluia! Jesus é o rei da glória, o rei da glória, ele é o único que pode te dar vitória. Não existe, meu amado. Não existe outro Deus, mais forte que o meu, o nome dele é Jesus, o rei da glória. Aleluia! Não existe outro Deus, mais forte que o meu, o nome dele é Jesus. Não existe outro Deus, mais forte que o meu, o nome dele é Jesus, o rei da glória, ele é o único que pode te dar vitória.